Não é não, Almeida? Desculpa, doutora, tava aqui pensando alto, aqui num posto de gasolina aí do Alcides, mas o que a senhora falou? Casar em duas vidas é bobeira, em uma só tá bom. Ah, puta, concordo totalmente com isso, doutora. Porra, toda hora vem a Lisa querer me roubar um beijo, vem não sei o que, não sei o que lá. Tô feliz do jeito que eu tô, sabe? Pode ser bonitão. Posso ser binário? Posso, não é binário? Pode ser o que quiser, viu? Binário, né? Porra, caramba, tô feliz assim, ó, de ser no médico, me dedicando a vida aqui privada. Tá tudo tranquilo, pelo amor de Deus. Olha, eu até achei que era um americano, mas é o Décio, né? É o Décio? Caralho! Eu ia falar um americano curiosão. Um americano doidado, mas é o Décio, né? É o Décio, é. Não, não, é o Décio, não. Acho que não é o Décio, não, acho que é o americano. Corre lá, carrega ele, doutora. Olha... Nossa, não é o Décio. Ai! Não é o Décio. Enganou nós aqui, o americano. O americano não é o Déciozão. Caralho, a americana é fofoqueira, né? É foda, viu? Não, eu só tô achando, tá cheio de fofoqueira. Não tem mais privacidade em lugar nenhum, cara. É foda. Até a galeria é fofoqueira lá. Aí a gente achou que era o Tiririca, pior que tá, não fica. Piorou, né? Piorou, né? Ah, eu vou dizer... Nossa, que agressividade. É agressiva ainda. Caralho, velho, olha isso! Foi mal, doutor. Foi mal, doutor, por ter que querer. Correça. Me trata ali. É o Reginaldo, é o Reginaldo. É o Reginaldo. O Reginaldo tentou agredir o Luke. O prefeito, em exercício, Reginaldo, tentou agredir o Luke, o... Só porque ele foi... Só porque... Exatamente, só porque ele foi exonerado. Tá com raiva. Obrigado. É quatro atrás. Quatro? Quatro. Cabe? Acho que não cabe. A gente pode tentar testar depois. Ah, nossa, olha lá. Camila, voa. Camila, voa. Camila, voa. Tava sem cinto, né? Tava sem cinto, né? Eu acho que foi merecido, que ela só anda sem cinto. É, Camila, eu tenho... A culpa não foi da doutora, eu queria dizer isso, tá? Na moral. Pera aí, deixa eu sair. Vai alguém ali. Quer reanimar? Ó, tamo parecendo a SWAT, hein, velho? Eu não vejo a escola. Tamo parecendo a SWAT, meu Deus. Caraca, que gente treinada. Você viu, Sam? Aqui é serviço de qualidade, né? Gostei disso. Ô, moço, a moço tirar um bifinho teu aí, ó. É, tem como recolher as coisas. Pode recolher. Olha. Cabe mais ruim no carro aí, ó? Qualquer coisa eu vou no meu carro. Cabe, cabe. Não, mas aí é bom. E aí tem mais carro, tem mais dois. Tem... Tem furgão, tem combi. Tá bom, vamos lá. Vai ser no Nutella ou com emoção? Ah, não quero com onça, cara. Com onça, não. Ah, toma no cu. Já tomei uma pintada. Fiquei com inveja do Otávio. Pedi pra me dar uma pintada aqui, ó. Fiz assim, ela não teve dúvida. Ela veio atrás, Otávio. Acredita? Falta comprar uma Winchester e a munição. E eu tava onde? Em cima do carro, filho. Tava foda. Nós dois pelados. Não, você não sabe, você não sabe, ô, Vand. Eu fui comprar uma Winchester, aí eu perguntei assim pro Gil. Sou Gil, você é aqui que tem onça, né? Aí falou, é. Aí, de repente, eu baixei, comecei a fazer assim, tomei uma pintada aqui atrás. Puta que pariu, velho. Eu falei que comprar munição, também tem de comprar. A munição dá pra comprar aqui atrás, na casa, de munição. Mas ele tem que comprar uma Winchester e pegar lá na cabana. Vamos lá, então. Quer ir? Quer ir, Vand? Onde? Lá na casa do caralho. Brincadeira, nós vamos caçar. Você quer ir com a gente? Nós vamos comemorar meu aniversário caçando. Vamos lá. Matariam se eu tivesse no mato assim? Nossa, mataria de amor. Não, eu tô legal. Eu vou, daqui um pouquinho eu tô largando já, sete horas. Tá bom. Vamos lá, então, pra gente comprar um Winchester pro Renato e a gente vai caçar. Vambora? Vocês querem carona? Só fazer o motor do furgão já vai ficar bom, cara. Já. A polícia deu vaga pra gente, ó. Ele parou aí pra assistir as coisas. Não, me arregacei aqui de Raptor já. Tipo isso que você tá fazendo, exatamente. Sabe Rali dos Sertões? Aham. Nunca fui. Mas tá fazendo igual já. E como ela não empilha direito, ela acaba com os slots antes de... Sim, sim. Nossa, olha esse Gilson, velho. O cara dá risada, mano. Ah, mas fala que você não gostou. Gostei, gostei. Olha esse Gilson, mano. Gilson no volante perigo constante. Caralho, no último minuto ele desvia. É que aparece muito em cima. Caralho, carros parado. Caralho, velho. Puta que pariu. Eu tava girando as câmeras, mano. O cara contra a mão, velho. Caralho, 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 car